Lavadinho, polido, pretinho passado, no de dentro e no de fora, né? Se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos pôr umas rodas de alumínio aí, ó. Um estepe também, esta carreta também, ó, de dentro e de fora. E tamo pronto aí, moçada, ó, pronto pra sair um viajar, né, né, hein, ó. Este é chique, hein, chique no último. E mudou os planos, quem vai é o seu carro, ó. Deixou a garrafa d'água delícia pra eu saber, ó o outro lá, contentando a água, lá, ó. Abasteci o caminhão, esqueci, mas eu vou completar a água. Aí eu meia completar, né, pra mim. Vambora, moçada. Sabe o que é isso? Estudar. Estudar. Presão, mas eu, pronto, pra sair e trabalhar. Ele fica rachando, ó. Vamos, moçada. Não tomei a vida de vocês assim como a minha, porque eu disse, goste, um bom dia, 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 bom dia. Não sei que horas vai desde mim. mas... pai... mudança de plano quem vai é o pai e é o pai mais eu saindo agora aí ó, o senhor dos caras foi buscar a garrafa d'água nele e nós saindo aqui em Tira vai puxar o do filho agora agora? vamos lá, meu povo vamos lá é isso aí moçada o reino está levando a picadinha da gente tá aí ó prisão arrumada, ajeitado, lavado pulido o que tinha passado e bora acelerar saindo aqui eu mais o senhor Luiz Carlos tirando essa moto não gosto de fazer nada no painel saindo aqui eu mais o senhor Luiz Carlos com o desfinal salto tudo a fora com Deus e os anjos mais uma viajada graças a Deus é e o o é o o é bom né? você vai sair se não tem alguém pra desligar uma boa tarde vai com Deus Bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha E de todos os nossos Estamos aqui no aguardo da Descarga Enquanto a guarda vai rolar Aqui na estima O almoço já está praticamente pronto Sejam terminando de cozinhar aqui Um arroz Um fígado de gado E uma salada Já vou mostrar para vocês Mas é isso aí, chegando aqui no Salto do Pirapora Estamos aguardando a descarga Enquanto a guarda descarga a gente faz almoço Minha parceiraça PC Cozinhas E a Elva Geladeira Que proporciona E eu trazer minhas coisas tudo fresquinhas Tudo certinho Minha cozinha tudo organizada Como vocês estão vendo aí E é isso aí pessoal Estamos aguardando a descarga Para dar e vir para aquele lado que vamos Aqui é o almoço que vai né Deixa eu mostrar para vocês Olha aí ó Ó Ai meu Deus do céu Mas que tá bom hein Agora vocês vão ver O almoço tem fundamento Tá bom? Vai acompanhando aí Eu não sei se ele gosta Da minha companhia Porque não é roda junto Ou se ele gosta Porque eu sou a cozinheira da vez Ó E faço até o chimarrão Ó Conta a verdade igual Não vou contar Ela tá querendo queimar meu filme Tá bom, eu matei Eu matei Eu matei, tá bom E aí ela vai ver É, vai giote É, vai boa Deixa eu mostrar aqui para vocês Ó Um fígado ligado Vocês gostam aí? O pai gosta né pai? Tá bom Tá bom né? Uma salada A salada já Trouxe tudo picadinho Ó Um arroz E um feijão Olha, eu tô esquentando a panela Para fazer o fígado ligado Enquanto isso Nós vai Tomar um shima E daí do certo Depois do almoço Descarregar né? Deixa eu mostrar para vocês aqui Ó Tem uma coruja aqui Na verdade é duas E elas são moradoras daqui Mas eu já tentei Fazer amizade Mas não tem jeito Lá ela lá Tá vendo? Ela mora ali ó Nessa toca aqui Que assim ó Como é que eu vou mostrar para vocês? Ah nem sei Tá vendo ali? Ela mora na linha Mas ela fica lá São duas A outra não sei onde é que tá São moradoras do recinto aí Aí moçada Almoço servido agora Finalizado Aí ó Já são nesse caso Faceira tomando chimarrão Porque tá muita falta Esse velho Um feijãozinho aí Um arroz Salada Um fígado E bora almoçar Vamos almoçar? Vamos Almoçar? É Tá aí ó Estão servidos? Fiz um prato de pedreiro Eu vou almoçar Eu vou almoçar né? Que? Se não descarrega O estômago não tem culpa né? Deixa eu ver eu comer Tá bom? Não páscoa não Aí ó Chegou agora Chegou agora Vai Vai descarregar Vai descarregar de noite? Tem por último? Vai descarregar A hora que começar a descarregar a panela Não descarrega todos Fariá O botão daíra Descarrega também Tá bom? Quem chega lá Não se perde água fresca Não é? Não? Depende Vamos na carga Fariá Você cuidar aí A hora que sair Vai descarregar todos O botão daíra Vídeo Vídeo